Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Colta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Se é Felipe Ah, é minha cidade, hein? Eu não vou por Se amando o sucesso Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só queria curtição Colta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa eu vou te dar um chave endado Brota na minha casa eu vou te dar um chave endado Toma, toma, vá pro papo dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo toma rebolado Toma, toma, vá pro papo se liga dentro Toma, toma, vá pro papo toma esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma, toma e me sinta, homem Transcrição e Legendas Pedro Negri